E aí galerinha do canal Júlio Costa Pé na Estrada, como é que vocês estão pessoal? Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Tá tudo belezinha com vocês? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube aonde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário Seja muito bem-vindo ao meu canal, aonde nós abordamos aí as informações E aí galera, parece que os 1050 G8 também começou a ganhar o seu espaço Sim, vamos falar de uma empresa que tá trazendo 3 novos G8 1050 pra sua frota Quer saber qual empresa que é? Então fica até o final que nós vamos falar neste vídeo, né? As notícias que nós estamos trazendo aí pra vocês neste novo formato Lembrando a todos que o like fica a sua preferência, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like Curta, comente e compartilhe as informações pra que outras pessoas possam saber as notícias aí, né? Lembrando a todos também galera, que temos o Clube Seja Membros Aquelas pessoas que querem ajudar o canal de alguma forma, fico muito grato Temos o Pix, vai estar fixado nos comentários aí pra quem quiser contribuir com o canal Não é obrigatório, tá? Também lembrando a todos o seguinte pessoal Existe a minha página lá no Facebook e o meu canal secundário de cortes Me sigam por lá também que a gente sempre tá fazendo alguma informação pra manter vocês bem informados Beleza? Bom, então vamos falar pra vocês aí A empresa tá trazendo 3 G8 1050, né? Que se trata da empresa Transur Que está recebendo 3 ônibus 0km da geração 8 da marca Opolo Olha só, a Transur Empresa de ônibus com mais de 80 anos de história Adquiriu recentemente 3 novos ônibus 0km da marca Opolo Fabricante renomada no mercado Os veículos são montados no chassi Mercedes-Benz com carroceria G8 Ou seja, geração 8, né? 1050 E possui 46 poltronas executivas, ar-condicionado Tomadas USB e banheiro A aquisição dos novos ônibus reforça o compromisso da Transur Em oferecer um serviço de qualidade aos seus passageiros Mantendo sua tradição de excelência ao transporte coletivo Empresa foi fundada no ano de 1939 pelo jovem José Miguel Mansur A empresa sempre teve como princípio Oferecer um atendimento diferenciado e satisfatório A história da Transur é marcada por desafios vencidos E superação desde sua fundação A empresa sempre enfrentou dificuldades Mas sempre contou com funcionários dedicados e comprometidos Em servir bem aos passageiros Para o senhor José Como era carinhosamente conhecido O óleo diesel ocorria nas veias De seus colaboradores que tinham a missão de atender com excelência A aquisição dos novos ônibus É mais um capítulo na trajetória da Transur Que segue firme em seu propósito De oferecer o melhor serviço de transporte coletivo A empresa tem orgulho de sua história E se dedica diariamente a manter viva a memória de seu fundador E de todos os colaboradores que ajudaram a construir sua trajetória Bom galera, então Uma novidade importantíssima aí Da Marco Polo e da empresa Transur Se eu não me engano é do meu grupo da Unida Mansur Se eu não estou enganado Eu acho que é isso mesmo Então é isso aí galera Que Deus abençoe a vocês Se eu tiver mais informações Nós estaremos aí Aliás, eu tenho mais uma informação Então deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para vocês não perderem nenhum conteúdo Então até o próximo vídeo Se Deus nos permitir E eu fui galera E aí E aí